Naquela noite nós sorrimos muito, jantamos em algum lugar qualquer Já era tarde e voltamos caminhando Eu sabia que alguém te esperava em casa, nada comparado ao nosso calor O ciúme vem e será que estamos amando? Será, será, você me olha e eu digo eu te amo, você responde eu também E então o declínio fez tudo sumir Em Sampaio eu me apaixonei, nesse fim de mundo me perdi E você não soube como me assumir Nosso amor, country sem intenção Sempre suave como aquela noite de agosto Se perdeu quando chegou o verão E agora tudo que eu tenho é um amor platônico Nosso amor, country sem intenção Sempre suave como aquela noite de agosto Se perdeu quando chegou o verão E agora tudo que eu tenho é um amor platônico Naquela noite nós sorrimos muito, jantamos em algum lugar qualquer Já era tarde e voltamos caminhando Eu sabia que alguém te esperava em casa, nada comparado ao nosso calor O ciúme vem e será que estamos amando? Você me olha e eu digo eu te amo, você responde eu também E então o declínio fez tudo sumir Em Sampaio eu me apaixonei, nesse fim de mundo me perdi E você não soube como me assumir Nosso amor, country sem intenção Nosso amor, country sem intenção Sempre suave como aquela noite de agosto Se perdeu quando chegou o verão E agora tudo que eu tenho é um amor platônico Nosso amor, country sem intenção Sempre suave como aquela noite de agosto Se perdeu quando chegou o verão E agora tudo que eu tenho é um amor platônico Agosto foi e jamais voltará Então só resta eu me curar Agosto foi e jamais voltará Agosto foi e jamais voltará Agosto foi e jamais voltará Então só resta eu me curar